Jovem Pan E a você que pode me enganar A sua questão A gente vai estar aqui Quer reforçar a sua imunidade? Na Natu Pharma Z Composto de vitamina C e Zin É perfeito para manter a imunidade e as defesa do corpo em dia A Natu tem o que você precisa para cuidar da sua saúde e bem-estar Vem até uma de nossas lojas físicas ou adquira pelo site Ah, de novo a história está com problema, ela não acredita nisso Ela não acredita nisso Ela não acredita nisso Tinha o Rio coisa mais linda, né? Vai canalizar Tá vendo, né? Jovem Pan Outro Transcrição e Legendas por Query